E aí galera, beleza? Tamo aqui no The Texas Chanson Messager pra jogar com vocês e finalmente, finalmente pessoal Finalmente eu consegui gravar um vídeo escapando pela bateria, porque eu tenho muito problema em gravar escapando É quase impossível pra minha pessoa, eu gravo, aí eu não consigo, eu tento gravar de novo, não consigo Eu tento gravar de novo, o lobby não ajuda e eu desisto, enfim, é isso e... Essa é a gameplay do Texas hoje em dia Esse vídeo também é pra mostrar a proficiência no 50, como é apelão, porque a bateria, você faz a bateria muito rápido na proficiência com 50% 50 pontos, quer dizer, é muito rápido, por quê? Antigamente não tinha isso, né? Eles colocaram e ficou muito, muito forte E se não tiver rendos na partida e a pessoa estiver rushando, não dá tempo do killer chegar, dependendo de onde ele tá Só se ele estiver na bateria e às vezes nem dá tempo, porque é muito rápido Finalmente uma gameplay melhor pra vocês e é isso aí, eu espero que vocês gostem Eu queria avisar que semana que vem, talvez a gente... Talvez a gente, não, talvez eu traga É vídeo pra vocês de Shadow of Mordor, que é o jogo do Senhor dos Anéis, né? É baseado no mundo do Senhor dos Anéis da Terra-média E se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês Porque eu comprei e eu pensei assim, ó, por que eu não jogo Shadow of Mordor? E aí eu decidi, né? Então se vocês quiserem vídeo, eu posso trazer vídeo, ok? E se não quiserem também não tem problema, né? Eu queria trazer mais vídeos de Roblox e tal, eu queria variar os jogos Então coloquem aí nos comentários, beleza? E aqui, vamos lá por aí, muito bem Connie! Connie! Thank God! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Eu estou sentindo uma treta Oh, não, não... Oh, oh, oh... E aí, o que é isso? Espera... Eles ouviram isso? Eles ouviram isso? Tchau. Ah! Vai, Vino! Vai, Vino! NÃO! 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 Glória a Deus. Glória a Deus. O que você tem o que ele é? Ele disse que ele está bem familiar, mas ele diz que alguém está lendo o dinheiro. Ele está lendo do 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 dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, são tantas emoções. Lembra até o rei Roberto e o Carlos, não é não? Faleceu.